Cláudia Feitola da Santana, ainda bem que eu inicio esse quadro de hoje acertando o nome do ouvinte que eu falei há pouco, que ele falou que você e eu acertei na última, que é o nosso ouvinte assido, o Serginho Iariwaki. Eu acertei só porque a gente tem agora o quadro Consciência no Cotidiano, foi por isso, Serginho. Cláudia, boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Petra, boa tarde a todos os ouvintes. Polêmica hoje no nosso quadro, tá frio. Aí também? Tá, aqui tá friozinho. Cláudia, polêmica hoje no nosso quadro, qual o tema que você escolheu pra gente comentar hoje? Então, eu não escutei a entrevista anterior, mas eu ouvi você dizendo agora assim que bom senso é um ato de coragem, foi isso? Exatamente. É assim que eu me sinto toda semana. Eu imagino. Com ato de coragem, é isso. Pra hoje, a gente vai falar sobre sexo e gênero, e uma conversa que deveria ser muito tranquila, conversar sobre sexo e gênero, num mundo polarizado, por extremos radicais, acaba que não é, não vira. Então, tem gente que tem medo de conversar, tem gente que, mas isso interessa pra todo mundo. E a gente tem que conversar, não tem jeito. Com ciência no cotidiano, dá pra conversar, temos diretrizes, inclusive científicas, pra tratar desses assuntos. E qual é hoje a principal polêmica hoje, que é, como eu te disse, é polêmico mesmo, difícil de falar e talvez recorrer à ciência, à neurociência e ao bom senso, nos traga aí algum caminho pra uma boa reflexão. Não sei se a gente vai ter tempo, talvez a gente faça programa com várias séries, como a gente faz de vez em quando. Mas nesse mundo polarizado, nós temos dois extremos radicais. De um lado, você tem, não dá pra chamar de conservadores, eu nem sei como é que se chama, Mas de um lado você tem pessoas que negam o gênero e não dá pra negar. E do outro lado, você tem um outro extremo, que também nem sei como dá pra chamar, de algumas pessoas que negam o sexo. E não dá pra negar nenhum e nem outro. O que é importante é que a gente entenda as diferenças e qual é a importância de ambas. O gênero é uma palavra relativamente nova, ela tem, ela é desde a década de 60. Mas mesmo sendo uma palavra nova, incorporada no nosso vocabulário, tem o seu lugar, tem o seu papel e é importante. E vamos começar, ajuda muitas pessoas e muitas pessoas têm essa dúvida, a gente poder pensar em qual que é a diferença entre sexo e gênero. Boa. Sexo é binário, ou é sexo masculino, ou é sexo feminino, ou então você também pode falar assim, ou é um homem genético ou é uma mulher genética. Isso cobre 99% ou mais, mais até do que toda nossa população. Por isso que é binário. Tá. Mas temos alguns casos de ou de desenvolvimento ou de duplicação de cromossoma que é diferente e que ficam intersexo, algumas variações. Mas são, digamos, anomalias. Dentro do padrão normal, que é 99%, você tem esses que são anomalias. Anomalia no termo, fora desse padrão normal. Não é pra, como é que fala? Excluir a pessoa, de maneira alguma. Antigamente, você atribuía o sexo olhando os órgãos sexuais. Hoje em dia isso quase não existe mais. Hoje em dia, como é que funciona? Hoje em dia, a maioria dos bebês, quando nascem, os pais já sabem o sexo do bebê. Porque fizeram aquele que a gente chama de sexagem fetal. E aí, que você tem vários... Só que na nossa língua pétrea e nossos ouvintes, principalmente no português, a gente fala homem e mulher, tanto pra gênero quanto pra sexo. E aí fica uma confusão. Quando você poderia falar... É difícil a gente falar sexo feminino e masculino. Quando a gente preenche formulário sim, com F e com M. Gênero não é binário. Gênero é uma constelação. Aí tá o pulo. E é a liberdade total. O sexo é uma prisão, porque você não consegue mudar o seu sexo. Exceção que... Uma pessoa tem a sua certidão. E ela tem esse direito, deve ter esse direito, pra salvaguardar-te, pra protegê-la. Se ela, por exemplo, inclusive não quer declarar. Isso é dela, porque o sexo dela é uma coisa dela com ela mesma. Então, ela tem esse direito e ela muda no formulário. Só que é importante pra ela saber qual é o sexo, o genético dela, porque os tratamentos pro sexo dela modificam. A gente vai chegar lá. Mas isso é só pra fazer isso à parte. Então, o sexo, ele é meio uma prisão. Ele é uma realidade nossa, que a gente não tem uma genealogia genética. Se a gente quiser mudar o nosso sexo genético, a nossa genética. É tipo assim, a gente vai chegar num ponto que a gente tá falando aqui de ficção científica, gente. É como se tivesse o avatar, né? Eu escolho o meu avatar. Então, eu nasci, mas eu quero outro avatar. Ainda não chegamos nesse ponto, Cláudia. Não. Talvez a nossa espécie acaba se destruindo antes disso. Mas, será? Eu tô cansada. Eu vou falar pra você. Vou inventar a hashtag tô cansada. Inventar não, né? Me apropriada. É mais ou menos por aí. Agora, o gênero não. O gênero é o que quiser, é quando quiser, é a hora que quiser. Só que, pra maioria das pessoas, Principalmente da minha idade, ou até mesmo da sua, Com mais de 30, mais de 40, mais de 50, Nunca nem chegaram a pensar nisso. Porque a palavra gênero é nova. Pra maioria das pessoas que não tem incongruência Entre o sexo dela e como ela se sente, Isso não é uma questão. Como pra mim nunca foi. Provavelmente pra você também nunca foi. Embora eu tenha pernas pétrea, que não são do sexo feminino. As minhas pernas são do sexo masculino. Eu ganho de Michael Jordan. Não, é assim. Eu fazia no South Side, só tinha Michael Jordan na academia. E eles ficavam chocados. Porque eu levantava do Leg Express, eles sentavam, Achando que eles iam lá empurrar, e eles... Não vai. Mas assim, só pra dizer que quando a gente fala de sexo, A gente fala de sexo, a gente fala de média, né? As minhas pernas não são. Mas nunca foi uma questão pra mim. O gênero é isso, É um mundo de possibilidades. Porque nada te aprisiona. Você pode ser homem, pintar a unha de preto, E se sentir mulher, Ou se sentir homem, se sentir mais ou menos, Não se sentindo nada disso. Tem zilhões de nomes. É o que for. É uma realidade subjetiva, É uma questão da pessoa com ela mesma. E por que que o gênero... Sexo não dá pra ficar sem. É aquela coisa da nossa dura realidade. E por que que o gênero é importante? Porque pras pessoas que têm incongruência, Ou que têm uma fluidez de gênero, Também muda com as fases da vida, Isso é uma questão importante. Então, pra a maioria das pessoas, Porque a grande maioria, 90%, 95%, Não tem nenhuma incongruência. É sexo masculino, E se sente de acordo com o homem, digamos, E não é uma questão. Pra quem tem essa questão, Isso é muito importante. Então, pras pessoas trans, Obviamente, Mas não só pra elas. Por exemplo, é muito comum no espectro do autismo. No espectro do autismo, Existe uma fluidez de gênero. Porque existe, às vezes, Uma concordância, Uma congruência com seu próprio sexo, Às vezes, uma incongruência. E é importante, Pra essas crianças, Adolescentes, principalmente, A saberem que eles podem ter essa fluidez. Isso não precisa ser um problema. Então, isso é a primeira questão Dessa diferenciação, Que é fundamental, É extremamente importante. Um é, digamos, Mais a realidade objetiva, Que é o sexo, E o outro, A realidade subjetiva, Que é o gênero. Daí que, Peraí, deixa eu ver minhas... Eu já falei que a palavra era nova. Nessa polarização, Que existe, De um lado, Essa negação do gênero, E que aí também, Que é negar, A existência da pessoa trans. Não dá. Não tem cabimento. E, do outro lado, Um radicalismo, Que não é do grupo, É uma minoria, Inclusive, Uma minoria trans, Que, E não só trans, De outras pessoas, Que negam, Querem negar o sexo, Querem substituir sexo por gênero. São dois extremos. E é por isso que, Como eu ouvi você dizendo, Eu me lembro nesse papel, O bom senso é um ato de coragem. Então, Se aqui é o consciência, No cotidiano, E eu tenho que falar de ciência, Não dá, Para excluir, Nem o sexo, Porque se a gente exclui o sexo, E começa, Digamos, Só ensinar sobre gênero, A gente, Inclusive, Vai criar, Uma ilusão, De uma criança, Por exemplo, Que acha que é fácil, Fazer transição, E que aí, Não existe a realidade dela, Do sexo dela, Que vai determinar, Uma série de outras coisas. Perfeito. É uma viagem. E do outro lado, É uma crueldade, Você negar o gênero, E não acolher, As pessoas que têm incongruência. Então, Você fica com esses dois, Esses dois grandes problemas. Por que que é importante lembrar? Por exemplo, A pessoa trans, Ela pode ir lá mudar, Ela ganha o direito, De mudar no certificado, Mas é importante que ela saiba o sexo dela. Por quê? A prevenção de doenças, Vai seguir, Não o gênero que ela escolheu, Mas vai seguir o sexo original dela. As predisposições, As predisposições para câncer, São diferentes. Em muitos casos, Por exemplo, É muito mais o sexo feminino, Uma mulher genética, Que tem câncer de tiroides. Problemas cardiovasculares, É o homem genético. Daltonismo, Por exemplo, É tipicamente, Quase exclusivamente, De homem genético. Aliás, Uma historinha interessante, De um aluno meu, Que, Em Chicago isso, Que não tinha essa questão, De se identificar, Mas tinha uma questão de gênero, Ele se sentia fluido. E aí, Eu testei ele para fazer, Lembra o experimento do viral do vestido? Eu fiz o experimento com ele, Eu ia fazer, Eu não pude fazer. E aí, Eu perguntei qual era o sexo dele, Ele falava assim, Ai, professora, Eu não gosto disso. Eu falei, Não, Mas eu não quero saber seu gênero, Eu só quero saber seu sexo, Aquele que você nasceu. Eu adorei isso que você usou, Como é que você falou? O sexo masculino genético. Eu falei, É o genético. O genético. Não é esse que você escolheu, É o genético. Só isso, Aquele lá que você nasceu. Ai, professora, Não sei. Mas assim, Nasci, Fui criada como mulher. Ele falou, Sexo feminino. Eu falei, Tá bom. Só que, Ele era daltônico. E aí, Eu não pude testá-lo, Porque isso era limitante Para o meu experimento. Fui, Peguei o trem, Voltei para casa. Ai, Cheguei em casa, E falei, Não, Pera lá, Tem alguma coisa errada nessa história. Liguei, Você fez já o exame de sangue? Para saber se você é mesmo de sexo feminino ou do masculino? Não, professora, Nunca fiz. Eu falei, Então, Porque eu nunca testei uma mulher daltônica na minha vida. Então, Você, Mulher genética, Seria a primeira da minha vida. Faz 20 anos que eu testo. Ai, Professora, Eu tinha essa desconfiança. De que eu não era mulher genética. Mas que talvez eu seja um homem genético. Fui confundido com uma mulher. Criado como mulher. E nunca me senti mulher. Aí, Então, Na verdade, Aí eu falei, Não acredito. Falei assim. Aí eu falei, Então, Mais um motivo. Você precisa fazer esse exame. Mas assim, Na verdade, Ele já tinha mais de 20 anos. Isso, Isso já tinha. Por isso que é importante fazer o teste. Porque como a maioria das pessoas vão ter a congruência de sexo e gênero. Se você sabe real o sexo e o órgão sexual, visual, não é muito fora do padrão. Você não vai ser confundido pelo sexo e o oposto. Para não causar esse tipo de sofrimento. Porque muito provavelmente o sofrimento dele não era de uma fluidez ou de uma liberdade que é independente dessa questão genética. Digamos, Fisiológica. E isso é extremamente interessante. Ou seja, A gente poderia ter uma conversa extremamente civilizada sobre essas questões. Porque as pessoas precisam. Ninguém sabe lidar com uma série de assuntos. Mas às vezes não tem por conta de grupinhos radicales. Vamos fazer o seguinte, então. É um assunto que eu quero... Bom, semana que vem eu não vou estar aqui. Você vai estar com a Bárbara Falcão. Você pode discutir isso com ela. Que é o seguinte, no nosso próximo episódio. Porque aí tem a questão, isso que você falou, né? Tem a questão genética e tem a questão de gênero. Talvez seja uma questão de comportamento. Aí da questão da escolha ou da própria orientação, personalidade, alma. E a gente podia entrar um pouquinho mais nisso, né? Porque aí tem a questão... Porque vem as políticas públicas. A questão de transição de gênero que hoje está sendo debatida. A questão na Inglaterra, fortemente. Isso aí, né? Até você me mandou um artigo. Talvez a gente possa dar continuidade. Porque a questão merece. Como você trouxe aqui. Com ciência e com bom senso. Que é o mais importante da gente buscar nos dias de hoje. Né, Cláudia? Sim, minha querida. É isso mesmo. E a gente está chegando no final, não está? Tá. Para todos os ouvintes que ainda não me seguem. Ou para aqueles que não me conhecem e quiserem me seguir. Cláudia Feitosa Santana em todas as redes. E para os meus ouvintes queridos que gostam e também que me sentem uma querida. Daqui a pouco estou no Brasil. Ah, adoro. Vamos dar um abraço ao vivo na Cláudia. E também é o seguinte. Lá no perfil da Cláudia, vocês também podem sugerir assuntos que vocês queiram. Esse assunto delicadíssimo aqui que ela trouxe. Porque gera muitos debates e tudo mais. Se você quiser mandar lá no arroba Cláudia Feitosa Santana. Temas que você também queira ver aqui no nosso Conceição no Cotidiano. Vai lá no Instagram e nas redes sociais dela. Querida, te espero logo aqui no Brasil. Então, o que você quer falar? Ah, mas eu só vou se você trocar de roupa. Como assim? Se vier sol. Como no ar? Como assim, Cláudia? Ela quer polêmica mesmo. Não, vai estar calor aqui. Não, não quero te ver. Você foge do frio. Você foge do frio. Um beijo com calor para você. Esperamos o calor. Ah, um beijo especial para... Posso mandar um beijo especial? Pode. Para os ouvintes, Harrison, Francisco Porto, Rosani, Cláudia Matos, Anderson e para todos aqueles que estão sempre me ouvindo. Adoro. Vem logo para o Brasil. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí